Tá, vai ficar a live inteira com isso? Opa, hoje é especial, cara, que isso, não é com isso, com isso, com isso me desrespeita, velho, porra, cadê a capa? A capa tá aqui na cama, aqui, ó, tá aqui, eu só tô com o colarinho, o colarinho na capa fantasia aqui, ó, pra fechar, é, tô com ele, a capa tá ali, não precisa nem ver que não vai aparecer a capa mesmo, então, não precisa, não aparece, Você acha que aqui eu tenho um quarto gigantesco pra aparecer minha capa inteira, velho, não tem? Bom, então na última parte a gente atacou a questão de Wissenburgo, com o Wallach, e hoje a gente vai continuar atacando o Wissen, velho, aí Os vampiros usam uma combinação de força e velocidade e sobrenaturais para abrir brechas na defesa inimiga Tá, ele vai aplicar a armadura despedaçada nos golpes, e o homem tá investindo dando perfurante, beleza Coloca a capa pra você sofrer no calor? Nah, eu já tô sofrendo, gente Não precisa sofrer mais que isso Hum, o que eu vou colocar aqui Meio cem de renda, é foda que eu perco toda a minha visão periférica, mas tá tudo certo Hum, vai demais, Spooky Boys aqui, ó, se bem que pega esse aqui E aí, sucesso Os beijos de sangue eu vou usar acho que pra taxa de pesquisa agora, vou pegar um necrarca Amaldiçoados e repulsivos, a corrupção física dos necrácos se transforma em um poder mágico supremo Assim que eles se juntam às tropas dos mortos-vivos Vambora Eu preciso da taxa de pesquisa, aqui dá pra gente colocar a guarnição Eu tenho que fazer uma muralha aqui logo, vai ter rebelião aqui em cima depois Guarda o sol até que tá boa Eu acho que é só isso Eu já fiz paz com o Silvânia, então, passemos Hum, análise Só queria que a mãe do Zang entrasse no quarto Ela tá acostumada já, ela sabe que o filho dela não é normal, então, tudo certo Que nariz da máscara, esse aqui é o meu, oxe, que máscara, oxe, é o meu nariz, isso aqui, ó Tá viajando Cobre, cara, eu louco Ih, caralho Ih, caralho Fudeu Fudeu demais, clã Fudeu demais, pegadinha Acho que eu vou arregar pra um exército de anões, velho Pelo amor, né, mano Você coloca aqui Hum, eu não queria controlar os dois Agora você não pode controlar Deixa que o resto eu mexo Vambora Dois exércitos, fuja não Vai me gerar um totem com certeza, esse aqui Hum, tá, reforço aqui de trás Cadê os meus outros reforços? Acho que vai vir tudo daqui Aqui tem a guarnição e aí aparece os outros Suave, vamos esperar aqui Se eles tivessem artilharia, eles já tinham me atacado A organizada do necromante, velho A organizada do necromante, velho Minha osso de espírito, é bom ela ficar na frente Porque ela segura muito bem Boa noite! Agir esqueleto, bicho Spooky boys por todo lugar Eles realmente não têm artilharia E aqui tem uns guerreiros anões esqueleto Pra botar aquele terror nos caras Que é você aí? Hum, aí você vem pra cá também Se a máscara é boa para sentir umas ervas, é verdade, foi feita para isso, inclusive Deixa eu acelerar aqui até o povo se organizar, né, porque é muita gente Vamos indo para cima, já que a guarnição está indo E eis um, boa noite Infelizmente aqui no Brasil o povo não comemora muito a Halloween, viu, mano Além de festa de baladinha, é difícil achar onde usar essa parada Hum, eles estão vindo para cima da gente Caraca, eles tiram e tiraram e não me atacaram em um turno? Eles são muito burros, meu amigo, é muita burrice O dia do saci? Quando que é o dia do saci? Eu não sei não, bicho Vamos ali pegar aquela... catapultos deles Tem que olhar para o meu teclado para acertar a tecla, velho Tá foda Os caras me trazem artilharia, né, velho, tá de pegadinha canal bom comigo Estamos aqui, certo? Vamos lá Se eu falar para vocês que estou enxergando bem eu vou estar mentindo Então eu vou cometer erros com certeza A gente está brigando mesmo Um milhão, a gente está brigando Agora a volta para cá Vestida no meio A esfera vem pra cá Agora ela caiu A esfera está de boa, só morcego Vem vocês pra frente, cavalaria Vem vocês onde vocês estão, volta, volta, volta Vem você! Vem vocês ao meu ir Eu quero incomodar Com força Vem vim Vem vim Vem vim Vem vim Está querendo arquear ali O cavaleiro está preso em geral O cavaleiro prendeu muito, não preciso pressionar tudo Nosos clãs nos derrotam Vamos jogar um terror aqui no meio E aí, vamos jogar um terror aqui no meio E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passa a reta aqui, tem que ser a arqueira O meu Deus está correndo de mim, cadê o outro? Eu não vou chegar a aula de radar, mas é meio fodendo Ah, corre ali Mais uma coisa aqui Caraca, que truque! NECROMANÇÃO! As hostes estão segurando aí pra caramba Estou surpreso que elas estão vivas todas ainda Uma galera correndo aqui Aqui já estão quase pressionando Pressionando que eles fazem Pressionando que eles fazem Espera aí que eu já olho o chat Até que já é difícil enxergar o jogo Sem visão periférica Eu já respondo vocês Só um segundo Mais um segundo Pressionando que eles fazem Ele não vai chegar Ou seja, mas vai chegar но não vai chegar Ou seja, mas vai chegar A gente não vai chegar A gente não vai chegar A gente não vai chegar Você não vai chegar Se morrer, morreu só da golação do exército nosso. Estrandeiros tem que morrer Deixa eu ver... Já não recuando o que aconteceu, apoiaram muito O que tem a dizer sobre o grande boto cor-de-rosa? Cara, as lendas dele são bizarras Mas é muito atual Esse totem vai ser maravilhoso, eu espero que venha mesmo Ok Como é que isso vai ser? Vamos pegar o resto ali em baixo Tem uma galera O morrer vai nos juntar Nosso tempo é agora Agora Todos os tempos vão nos destruir Todos os tempos estão mortos Nós agitamos Para Sylvania Provavelmente Aqui tem oito Aqui tem oito Aqui tem oito Quanto é? Minasfera tem quantos aí? Seis Mata mais uns aí Já era Quantos anos Quantos anos tem aqui? 2700 Conta 4300 mortos-vivos Tadinhos O que é? 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 602 Zero O que é? O que é? O que é? Eu tava perdido Five Nights at Freddy's tá no game pass? Eu não gosto também, eu gosto de assistir, de jogar não me interessa também Seis... Cinco... Quatro... Ok Tinha que ser heróica Beleza, vamos pegar aqui a reposição, deu pra matar boa parte do exército dele Por favor que tenha totem, por favor que tenha totem, é só isso que eu quero Acho que não deu totem Tô bem triste Como que não deu totem né Essa noite Vamos voltar aqui pra atacar o Ensino né Continuar nossa missão aí Meu sangue não chama Coloca isso aqui Aqui pode redirmar mais dois desse Pega esses caras aqui Sério, quase meio a meio Sério, quase meio a meio Matamos dois morcegos ainda Aquele ali a gente deixa vivo pra contar a história Hum... Escamas resplandecentes Tal é o brilho sobre cada esquema desta malha resplandecente que o inimigo não consegue se não se ofuscar Falando era mais quatro que ele fez o corpo a cor mais cinco Aqui vamos construir o marco que eu falei nesse aqui Local de treino do Forte Sangrento Aqui os cavaleiros são estimulados a arte tradicional de espadachim e as técnicas não comuns que nasceram na lâmia Ahhhh Datando dias antigos da tribo Harcone É difícil ficar falando por muito tempo com essa máscara Porque faltar velho É foda galera Isso aqui vai dar uma guarnição pra gente Ordem pública E vai desbloquear pra recrutar aqui Os vampiros desmontados Aqui a gente melhora isso aqui pra depois construir o requisito Pra poder recrutar ali que é o relicário Isso deve ser importante E aí acho que é isso E aí acho que é isso Essa é a única parte ruim de ter que usar essa máscara Não dá pra ficar falando muito velho Então acho que eu não aguento uma live ter isso aqui não, infelizmente Então acho que eu não aguento uma live ter isso aqui não, infelizmente Hum Daí a gente vai tocar com a máscara e daqui a pouco eu não to falando nada e to assim ó E você nem sabe porque, aí vai eu morri Não dá uma voltinha Eu não Sou tímido Tô ligado que eu tô em live pra todo o Brasil aí Vai que entra em uma raid de 3 mil pessoas aí, eu tenho vergonha Campeão reanimado Invocar guerreiros a muitos falecidos para se juntarem aos mortos estagiantes e aprimora os abens campeões das hordas Ok Próximo alvo Teodoric das teias É o Homem-Aranha Vamos matar o Homem-Aranha Ninguém vai viver É uma tira terrível Lança-se no combate, acerrando os dentes ao redor de braços e pernas sem deixar soltar O Dízimo Zumbis Zumbis caminhando a céfilos, trópicos e sem hesitar até seus inimigos Em uma busca interminável por carniça Bom agressor, um bom ataque e quer ganhar os EPs de superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais 3 ao atacar Em dimensão da hora mais 20% Audácio, divino da covarde Devolveu-se fisicamente no combate durante as batalhas Guardação Dragão é level 18 Pode colocar aqui então Necromaster Necromaster Hummm O que é isso daqui? Eu poderia mandar você para atacar a Karkirirn Para mim Opa, aqui tem um totem sim Só que o jogo escondeu Ué, WTF Como é que eu estou conseguindo recrutar essas unidades aqui velho? O jogo está pegando uma pegadinha No mínimo A escuridão vem O que você quer? O que você quer? Última live, talvez? Deixe seu F de preparo aí. E começaram a espalhar peste aqui. Vamos pegar gripe com o morto vivo de novo. É foda. Morto vivo que pega gripe é complicado. Esta noite... É por isso que você tem que usar máscara. Porque até morto vivo pega doença. Exatamente. Eu usei máscara. Se nenhum morto vivo que já morreu é imune, imagina você. Com certeza eu vou querer paz, minha filha. Mas não é gripe e bactérias se comer eles. Na verdade não é nem a bactéria, é gripe mesmo. Você vai ver quando a doença se espalhar. O que? Quem deseja destruir? Outro está arregando aqui, pedindo paz. Esse triturno. O regime não pode ser mantido sem uma disciplina fervorosa. Passou várias vezes a povoada com baixa ordem pública. Meu chapéu caiu. Exatamente. Meu chapéu caiu. Não dá para saber quando meu chapéu está na cabeça porque ele fica apoiado no fone. Vamos sem chapéu. Não dá para saber, mano. Não consigo ver ele aqui em cima de mim, tá ligado? Ficou lá, óbvio. Tá, vamos atacar a Nun aqui para finalizar essa bagaça. Vamos ficar vizinho do império aqui. Salva aqui. Bora lá. Ok, eles tem dois morteiros. Vamos mandar um Vansfera para confundir aqui. Se bem que manda aqui mesmo, foda-se. Vocês tem o escudo vai na frente. O Alark depois. Osso de espírito depois. O resto vamos aguardar pacientemente. Perfeito. Ataca aqui. Ataca aqui. Ataca aqui. O Alark aqui. Host aqui. Aqui. Só tem besteira, então não vai dar quase nada de dano na atmosfera. Cadê os arqueiros esqueletos? Não tem não, bicho. Arqueiro é só os da Silvânia mesmo. Eu não vou nem mandar essa galera aqui porque o morteiro vai querer bombardear eles. Vamos para o outro lado e ele vai quebrar o portão. Vamos para o outro lado e ele vai quebrar o portão. Não tem nada. Caraca aqui. Caraca táticos, ônibus. Caraca. Caraca táticos, ônibus. Já temos dois pequenos. Agora é o que tem pois o portão. Caraca eles. Minha arma! Vem os líderes! Você tem que ter a mesma artilharia? Não. Artilharia são os monstros que você arremessa no inimigo. Tem pelo menos infantaria? Isso tem, de monte. Infantaria não falta, bicho. Se fosse um senhor da Bretonnia eu ficava com medo de atacar, mas império não é antigo. Império é lixo. Atenção aqui que eles estão focando no meu avanço fora. Atenção aqui. Não dê-lhes um pedaço! O ladrador está quase morto... Esse é o Kling! A noite vem! Ninguém deve morrer! Esqueleto de força, exatamente! Esqueleto de força! Esqueleto de força! Esqueleto de força! Nosso tempo está agora! Esqueleto de força! Esqueleto de força! Estão armados! Ele está morto! Ele está morto! Enquanto eles! Enquanto eles! Subi daqui, morteiro. Quebrou uma unidade. O que é que está parecendo o Mickey? Caralho! O que é diferente da voz do Mickey? Os caixinhos estão bagunçados. Estão fazendo trabalho nessa merda. O deus que nos ameaçou. Para o vídeo que vai estar vendo isso depois, sem entender nada eu tirei a máscara porque está calor. Ok, vamos ocupar aqui 4 mil por capacidade, perfeito Pergaminho da proteção Pergaminho da proteção é um desenho rude de um escudo de guerreiro Mostrando um brasão desconhecido De um reino muito esquecido Lâmina carmesim Essa foi a espada Que o Alak usou para cortar O grande O grão mestre da ordem dos cavaleiros de sangue Da ordem dos Cagões de sangue A sua ponta Vermelha significa ruína Para qualquer um que se opor a ele Dane perfurante mais 30 Força da arma mais 10% Ataque de magia, perfeito Tem que equipar manualmente Exato A ordem dos dragões Manutenção menos 40% para cavaleiros sangrentes Que é bom A ordem do dragão faz jus ao nome Pense duas vezes antes de enfrentar esses adversários monstruosos Por favor Qualquer coisa que duza a manutenção aí eu estou aceitando Aqui vamos colocar a ordem pública Aqui Isso aqui Dá para pegar herói agora Ih já tem praga em Wisinburgo Começou a gripe, precisa espalhar Começou a gripe Aí, mas gripe aqui Nossa, mano Estou tão ferrado Esse cara quer me ferrar, bicho O que você quer? O que você quer? Foda que eu não vou conseguir fazer o cerco agora Mas a gente pode cercar a cidade E esperar eles atacar a gente A gente ganha Em campo aberto Com certeza Eu acho Sei lá Estou feit? Ah, esquece isso aí, bicho Bom trabalho Joga isso aí Nossa, os vampiros estão aqui já Estou gostando de ver Vão Karsteins Dessa vez Estão indo para cima com tudo do Império Ok Na real, se eu fizer isso aqui Eu vou se atacar no próximo turno de qualquer jeito Não vai dar tempo de recrutar ninguém Ok Ok O Mark ainda não deu tempo de terminar de construir Vou ter que colocar a cidade de level 4 Que assim que possível Só queria que minha barba crescesse tanto quanto meu cabelo Porque olha Já dava para fazer tranças na barba top Nível Thorgrim Eles vão se matar em num agora Padrão de quando está sem cidade Ah, essa praga maldita Que fica se espalhando Daí, vamos lá Bater em deserto dos anões Vai ser um pouquinho difícil Porque ele tem dois heróis Mas A gente tem bastante dano perfurante Para bater neles Ok Um dos reforços vão vir atrás da gente Vamos aproveitar disso Coloca vocês aqui Caramba, aqui Os anõezinhos esqueléticos fiquem aqui Meus cefadores fiquem aqui Meu agimento enomado Fica aqui Aqui, aqui A vida é uma fase Excelente frase do Necromancer A vida é uma fase Não é que é, né? Vou pegar esse Alkaide aqui Eles tem barba longa Essa é a guarnição E isso torna as coisas Um pouquinho mais difíceis Não, vai passando aqui Pega essa galera aqui Vem pra cá Pega esse barba longa Agora eu sobreveio Mano, não por diante Até porque se eu matar Todo mundo está aqui Antes do cara chegar à outra lado Vem pra cá Vem戰ão Vem pra cá Vem pra cá Vem vá Lava a hora Vem pra cá 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 High Για Apenas o seu destino! Apenas o seu destino! Vampiro, excelente! Todos os lados estão mortos! Todos os lados estão mortos! Todos os lados estão mortos! Nosso plano está morto! Os lados estão longe ainda! Os lados não estão sobreviver! Muito bom! Os lados estão longe ainda! Ainda bem que ela não é Lerby! É, é completamente acertado! Entregue a cidade para mim, rapaz! Os lados estão longe ainda! 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 Dois Guerreiros Esqueletos, linha de frente aqui, Dreads aqui... Vamos organizando aí para Penedes. Vou só me dar aqui ao cair. Eu acho que esse aqui já era. Eles ainda não estão recrutando Barba Longa aqui, o que é ótimo. A parte mais difícil do exército deles já foi. Vamos lá bater no general deles. Vem para cá, meu Necromancer vem um pouquinho mais para cá. Vem ajudar aqui a pegar esses arqueiros. Pode lanquear aqui, flanquear aqui. Mais uma trilha de aqui atrás. E agora você vai matar. E agora vocês vão assim. Com certeza eu vou matar eles. Não se preocupe, meu irmão, irmão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem morto! Com haste! Mano, este dia está no fundo! Nosso tempo é agora! Eu acho que foi ele! Tudo cheio! Mais sustos! Tira aí, Nicholas! Tava muito calor, velho! Achei que daria pra fazer porque tava friozinho, mas... Não é o frio suficiente ainda pra sobreviver, velho! Eu juro que eu tentei o meu máximo! E também aperta consideravelmente a cabeça, velho! Mais dor de cabeça! Ainda mais usando o computador, é foda, velho! Ainda mais usando o computador... Sim, eu peço desculpas... Eu realmente queria ficar a live inteira com a máscara... Sim, eu peço desculpas... Eu realmente queria ficar a live inteira com a máscara... Ainda bem que eu não sou youtuber de máscara... Ainda bem que eu não sou youtuber de máscara... A única parte ruim dos vampiros é que... Assim, você ganha pelas massas, né? O poder da maioria... Só que pra perseguir... Como eles são meio fraquinhos... Mesmo com o inimigo fugindo, às vezes demora pra matar o cara, velho! Mas... Ainda assim é uma facção bem divertida de se jogar! Beleza! Sobrou a gente tranquilamente pra gente fazer o circo lá! Beleza! Vamos pegar a reposição... Deixa eu ver se eu vou ganhar só uma bandeira... Ou... Totem... Não! Só a espada! Beleza! O cara que vem vai ficar quietinho aí! Aprendeu a lição! E lá vem os orcs fazer o circo na gente! Espada bárbara! Essa arma escorre sangue como se tivessem acabado de distraí-la de um cadáver! O que pode ser verdade! É a questão de vampiros! Aqueles que a impunham berram com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada! Violador de túmulos! Dá aqui a pá! Tô procurando aquele ladrão de galinha! Aqui... Ah... Esse é que eu posso resolver isso que é automático ou eu vou ter que lutar? Enfim... Vamos matar esse exército de Winceland aqui pra acabar com a facção! Isso deveria ser importante! Não! Isso deveria ser importante! É bom! Eu posso... Foi um prazer! Quer dizer... Não foi não! Ahn... Coloca... Aí sei se tá com tanta distância ou não! Ahn... Putz! Esse negócio que era muito bom também velho! Podia ter pego esse! Quer dizer... 40% da manutenção de guarda da tumba velho! É muito bom! Mas que é útil também! Ahn... Vou colocar aqui então... Eu não quero focar esse cara em magia! Quero deixar ele porradeiro! Coloca a defesa corpo a corpo! Coloca a defesa corpo a corpo! Você tá apanhando bastante! Aqui... Eu tenho totem aqui! Vou fazer a surca de cara aqui primeiro! Você pode colocar a hora da majestade negra! A galera correr com menos frequência! Coloca isso aqui! Grandes árvores antigas preservam a memória dos tempos antigos! Quando elas se levantam de novo, séculos de espírito vingativo é liberado! Faz sentido! Árvore ou necromancer! Tá aí uma profissão muito legal! Vamos lá! Tá! Um atacado aqui mesmo! Ainda bem que eu só tenho unidade que passa pela muralha! Isso é difícil! Vou segurar a emoção vocês aqui! Tá aí! Dois caras de foice na frente! Se bem que eu acho que vou levar os anões né velho! Primeiro! Embora seja um pouquinho pior, eles... Podem amassar os caras pra gente! Aí a gente manda o nosso senhor aqui! É! Torre que atira canhão é... Complicated meio! Que legal é essa lava que fica aqui! Não é a melhor lava mas... É bem legal! Faz sentido usando eles usarem um vulcão pra abastecer as forças! Esse cara é... surreal! Curar essa pessoinha... Acho que não adianta curar porque... Ele só cura... O que é a unidade perdão na batalha! Não o que ela está atualmente! Tem uma mineradora aqui! Fraquinha! Vou pegar eles! Se eu puder matar aí deles! Por que não? O tamanho do morcego perto dos anões! Sinistro! Se a caixa é uma corrida... Comércio! A caixa é uma corrida... Socorro em um de vocês aqui... Colocou em um de vocês aqui... E... E... Lá... E... 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 E o... Correu Montou no outro agora Mudei o tiro da live? Ah, mudei, ok Tava com aquela dúvida Não quero enganar ninguém porque eu to de máscara ainda Porque eu arreguei Eu não quero enganar Montou ali, eu espero que ele seja bombardeado até a morte Quer dizer, a gente já esta morto Pega essa galera aqui Pega essa galera aqui Pega essa macabra dos anões A noite vem A noite vem A noite vem Pega esses mineradores aí Mineraldo Os caras estão vindo aí Pega esses mineradores Pega a noite Pega a noite Espero que aqui eu tire pelo menos a maior parte do recrutamento que eles têm Até 100% Vai ser difícil conseguir manter essas duas cidades separadas Se bem que Com a renda que eles têm de bônus Acho que não vai ser difícil Já correu aqui Vamos pro outro lado ali que tem outro minerador sozinho A torre é nossa então Paramos de tomar tiro, perfeito Vamos ver Volta aqui você também Que você está mega machucado Se a gente puder evitar é melhor você não subir A vida é uma fase A vida é uma fase 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 Está correndo minerador Deveria A sua perdição está próxima amiguinho É uma fase O tamanho desse morcego é surreal É maravilhoso de ver Mas é surreal Você vê ele voando e fala assim Ah morcego pequeno Mas quando um bicho pousa em cima de alguém Meu amigo Mas é muito legal Estão trazendo reforços da superfície para ajudar os mineradores aqui Será que vai dar tempo? Eu acho que vai A volta aí Eles não tem arqueiro mesmo Deve até desligar o ventilador aqui para economizar energia Já que eu estou sem a máscara Que energia é? Quase o preço do computador Sim, abençoe, minions Sim, abençoe, minions Cadê o general deles? Cadê o general deles? Eu vou Relegar Todos os arqueiros vão morrer Vamos ali pegar aqueles arqueiros agora E sobe a música do jeito que eu gosto Com o vocal O cara me chamou de Urk... Urk é orc? O cara me chamou de Urk é orc? Eu tenho que treinar meu casalismo de novo. Um guia humano, acho que é um bará guia. Eu acho que vocês conseguem fazer essa galera aí, mas na dúvida eu vou mandar aqui também uns guianos anões para ajudar. Vamos lá. Sim! Necromancer... Seja legal se essa árvore tivesse a coloração vermelha. Ficar mais vampirista. Seja legal se essa árvore tivesse a cor. Seja legal se essa árvore tivesse a cor. Seja legal se essa árvore tivesse a cor. Ainda não é o meu coração. Um novo ordem vem. Um poder antigo está se levantando. Um poder antigo. Um poder antigo. Um poder antigo. Caiu o general deles? Não, consegui fugir Vai sair daí vocês Estamos indo para o meio Pode sair geral, senão vocês vão morrer Necromancer Necromancer Acabou É hora de vencer a morte Ok, o Kyrnir é nosso Vamos lá Vamos lá